O planejamento estratégico desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais desenhou um mapa estratégico com 12 macro-desafios para os anos de 2021 a 2026. Nesse vídeo são apresentados os dois primeiros macro-desafios do TJMG. Os demais vão compor outros três vídeos que estarão disponíveis até o dia 12 de dezembro. Nesse mapa estratégico, o Poder Judiciário assume seu compromisso com a sociedade e com a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O macro-desafio 1 contempla a garantia dos direitos fundamentais da população e a proteção do Estado Democrático de Direito. O macro-desafio 2 trata da necessidade de uma boa comunicação com a sociedade, adotando procedimentos objetivos e ágeis e focando numa linguagem de fácil compreensão para solucionar problemas de grande interesse público.